Ana Fernandes, 14 anos, praticante de natação no Vitória Sport Club. Eu acho que é a época que veio muito bem, porque esforcei mais que nos outros tempos e que eu agora já tenho mais amigos e gosto mais da natação. Nas últimas duas épocas tem evoluído bastante. Na época de infantil, no último ano de infantil, conseguiu alcançar um título regional de 200 metros livres. A natação significa muito para mim, porque foi quando eu tive muitos amigos, foi quando consegui obter muitos prémios. Participou já nos vários campeonatos regionais e nacionais, tendo conseguido sempre classificações dentro dos 10 primeiros lugares. Nos meus tempos livres, eu jogo baleibol com a minha irmã e com as minhas amigas, vejo televisão, estou no computador, falo ao telefone com as minhas amigas. É uma nadadora que realmente, em termos individuais, tem evoluído bastante. Os meus tempos livres são passados com a minha irmã, durar a bola com ela, cantar com ela. Mas o que eu gosto mesmo é de meter água. Carlota Ribeiro, 11 anos, praticante de atletismo na Juni. No atletismo faço várias coisas, como salto em comprimento, lançamento de peso, lançamento de ardo, corrida de longa distância. Logo que ela me apareceu, pelos primeiros passos, pelas primeiras corridas, eu fiquei logo impressionado com a menina, porque vi que tinha uma certa potencialidade para a modalidade, principalmente para a velocidade. Quando tenho algum problema ou quando tenho um exame, faz-me bem, vira um treino, alivia-me a cabeça e fico mais descansada. Nos meus tempos livres, gosto de correr, ler, andar de bicicleta, estar com os meus amigos, fazer muitas coisas. Em princípio era muito nervoso, agora já é mais calmo, já enfrenta as adversárias com outra sobrançaria, digamos assim, porque sabe já das suas qualidades. O meu treinador, o chefe Gaspar, diz-me sempre que os estudos estão em primeiro e eu tenho que respeitar isso, claro, e dou-lhe muita atenção. Flávia Ribeiro, 16 anos, praticante de Karaté no Aquabrito. Pratico Karaté desde 3 anos e isto começou com uma atividade extracurricular que mudou a minha vida. Nos treinos ela dedica-se de corpo e alma, vai até ao fim, dá tudo o que tem. Fui campeã nacional individual, campeã nacional por equipas e fui campeã de dois openers internacionais. A grande capacidade física nos membros inferiores, tem uma capacidade de arranque também fora de série e no corpo a corpo é uma atleta excepcional. Os meus simples livros costumo me dedicá-los a tirar fotografias, a brincar com os meus cães e a ouvir música. Com o Karaté fiz novas amizades, aprendi a ter mais respeito pelas pessoas e acima de tudo a ter mais confiança em mim próprio. Eu espero que seja a Flávia, pelo menos ela tenha essas capacidades, se for ajudada e se for encaminhada, que seja um dia possivelmente a campeã da Europa ou campeã do mundo.